Eu solicitei, com um acordo, com o presidente da Câmara, e eu queria agradecer a todos vocês, em especial, aqueles que até têm me procurado para falar sobre a Dengue, que é uma preocupação de toda a cidade no momento. Vou fazer, rapidamente, uma breve exposição do nosso planejamento para enfrentar um surto de Dengue que está vindo e virá. Isso não há dúvida. Nós teremos um surto de Dengue. Nós não sabemos o tamanho que ele será, mas ele virá. Em meados de agosto, nós começamos a perceber um certo aumento do número de casos em Rio Preto, aumento que fugia um pouco da curva, mas essas curvas podem ter época de ascensão, diminuir e tal. E, acompanhando o resto do Brasil, nós fomos notando que isso estava acontecendo em vários locais do país. Em setembro, então, nós montamos um comitê dentro da Secretaria de Saúde, chamado Comitê da Dengue, onde nós colocamos 12 pessoas, cada um em um setor, para programar um projeto para um possível surto de Dengue. Até aquele momento, era apenas uma hipótese. E foram feitas, então, várias ações nesse período já. Então, como, por exemplo, você não pode deixar para comprar insumos na hora que vem o surto. Então, nós abrimos atas, por exemplo, de equipe, de soro, de várias coisas. Se vier o surto, você usa, se não vier, está lá, você não tem gasto a mais. Então, foi feito isso aí, foi feito vários projetos. E, dentro desse projeto, nós dividimos os projetos da seguinte maneira. Primeiro, conscientização da população. Era uma parte da equipe, conscientizar a população. Outra, monitorar as ações próprias da prefeitura. Por exemplo, prédios públicos, como, por exemplo, a empresa urbana. Então, uma outra equipe para fazer isso. Uma outra equipe para montar a capacitação de médicos e enfermeiros, principalmente, para um possível surto. Por quê? Muitos desses médicos são novos, eles nunca pegaram um surto pesado. Então, eles ficariam dentro de um protocolo, muitas vezes, perdidos. Então, nós passamos a fazer capacitação das equipes da Dengue. E não fizemos só no público, fizemos no privado também. Nós somos em Unimed, Alsta, HB, HB Saúde, em todos os hospitais. Por quê? Porque a comunidade tem que ser vista como um todo. Então, está terminando essa capacitação. Terceiro, montamos as brigadas anti-Dengue dentro da própria estrutura da prefeitura. Todos os prédios foram capacitados, duas pessoas, para fazerem parte dessa brigada, que vai passar semanalmente, vendo os locais que foram determinados, para ver se não tem criadouro e assim por diante. Entramos em contato com a Secretaria de Serviços Gerais, para a gente ver o problema dos piscinões, que é um criadouro, se ficar água ali. E foram prontamente atendidos. Eles estão fazendo limpezas. Inicialmente fizeram as limpezas, que é muito difícil. Tem que mergulhar no lugar, tirar os resíduos que obstruem a passagem da água. Foram feitos esses contatos e eles estão repetindo essa limpeza a cada chuva. Choveu, no dia seguinte eles desencadeiam isso. Abriu-se uma licitação para se fazer a limpeza dos piscinões subterrâneos, que deve acontecer final de fevereiro, começo de março. Então, cuidamos dessa parte, cuidamos da parte médica. E depois tinha a parte que é da ação da saúde, propriamente dita, dentro de uma epidemia. Bom, procuramos várias entidades de classe civil, para nos ajudar, tipo o Rotary, tipo associações religiosas, fomos na CIRP, em vários locais, para solicitar ajuda no sentido de, nas imobiliárias, para poder ter acesso a essas casas que estão fechadas. Então, procuramos várias entidades civis para que acontecesse isso. Em relação ao tratamento, propriamente dita, do paciente, esse paciente, qual a nossa preocupação? UPA, de um lado, hospital de outro. Ou seja, as UPAs já vivem no seu limite. Num surto, vai ter desassistência. Então, a gente procurou fazer o seguinte, vamos esvaziar o máximo de UPA, e esvaziando o UPA e também o máximo de hospital, porque acaba leito, como nós já vimos nesse filme em vários locais do país, inclusive Rio Preto, no passado. Foi daí que a gente montou um esquema de montar dois centros, dois centros que a gente chama centro de tratamento da dengue. Nós pretendemos ter espaço para entre 120 e 150 pessoas em outros locais, isso, só dengue, e não vai atender demanda espontânea. Quem vai atender a demanda espontânea? As UPAs e as UBSs. Elas atendem. O paciente precisa de uma hidratação prolongada, que ele vai ficar na UPA 24, 48 horas, ele não vai ficar na UPA, ele vai para esse centro, onde ele será tratado. Com isso, a gente esvazia, vai esvaziando a UPA. E muitos desses hospitais, quando preenchem as UPAs, para onde eles vão? Para os hospitais. Aí, enche o hospital. Então, esse meio intermediário é para a gente tentar controlar tanto os leitos hospitalares, quanto as UPAs. Nós estamos em negociação, vai passar no Conselho amanhã, para que a gente consiga, pelo menos, mais uns 20 leitos nos dois hospitais que nos atendem, para só dengue. Continua normal o atendimento das UPAs, acrescentar 20, para poder atender só paciente da dengue. Essas foram algumas atitudes que nós tomamos. E uma outra coisa, o que demora muito? A dengue não é uma doença difícil de ser tratada e nem de diagnosticada. Só que o que acontece? A demora. Quando você demora para fazer o diagnóstico e instituir o tratamento, aí sim, ela se transforma muito perigosa. Então, o que nós fizemos para solucionar esse problema? Nós vamos colocar três centrais de exames para dengue. Uma será na UPA Norte, a outra será na UPA Tangará, uma na Zona Norte, outra na Zona Sul, e uma na Santa Casa para atender as regiões. E vamos montar uma logística onde nós estamos contratando seis motoqueiros. Motoqueiros para levar e trazer exame, de modo que a gente conseguiu, dentro de um contrato que a gente pretende fazer, de que, no máximo, em uma hora, o resultado esteja na mão do médico. duas unidades, tanto a Tangará quanto a Norte, terá o aparelho dentro da unidade. Chegou, colheu, fez. Então, a Norte vai atender Santo Antônio e Norte e UBSs da região. A Tangará vai atender Vila Toninho, Tangará e UBSs da região. E a região central vai ser feita na Santa Casa. Estamos terminando mesmo. Então, esse foi o nosso... O nosso... Está certo? É assim que tem que funcionar mesmo. A gente fez essa estratégia. Essa estratégia a gente espera que funcione. Nós estamos jogando com uma possibilidade de 20 mil casos. Estamos jogando e essa estrutura é para cerca de 20 mil casos. E, por fim, eu queria só lembrar o seguinte. O número, o número nos assusta. Mas o que mais nos assusta é o tipo da Dengue. A Dengue 2 é a mais agressiva de todas as Dengues. Está dando só tipo 2. Esse começa um grande problema. O outro grande problema. Quando você já teve Dengue de um tipo, um ou três, você não é imune a 2. Porém, quando você adquire a 2, ela é mais agressiva em quem já é imune. Então, nós temos dois fatores de gravidade. O vírus ser mais agressivo e aquele que já teve Dengue poder ter uma Dengue mais agressiva. Então, nós estamos muito preocupados. Eu que vim trazer aqui que lhe fiz questão de mostrar nosso plano estratégico de contingência e aceitamos opiniões, colaborações, porque a gente está se preparando para uma epidemia e que você sabe que isso perde, a gente segue. Muito difícil você ter o controle. Eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência de perder esse tempo em nos ouvir, mas eu achei que era nossa obrigação vir aqui falar. Tchau, Tchau. 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 Tchau.